E na costa, duas seleções que necessitam obviamente vencer, a Bolívia que perdeu na primeira jornada frente ao Brasil Víncula, Carlos Zambrano, Luís Abrami, Miguel Trauco, ainda com Renate Tápia. Essa obrigação, e não há outra palavra que expresse isso, obrigação de ambas pontuarem e não só, ganharem. Na primeira jornada, com esse empate, sem golos, estávamos no lançamento então desta partida com a Ana Costa. Sim, estava a Peru. Sim, apesar do Peru ter tido mais oportunidades e poderia ter resolvido o jogo a seu favor. Sim, sim, resolveu, exatamente. É, percebe-se à partida que nestes instantes iniciais a intenção da seleção de Bolívia e os médios do Peru, e agora é quem dispara. Mais uma vez a Bolívia a perder a bola, o centro... Mais para perceber o que acontece. É da ativa já da seleção para o ano em chegar com pregária boliviana, primeiro remato, primeira defesa. Tu de resto já referiste isso, resultado justo, justíssimo nesta altura. Sim, justíssimo, parece-me que sim, por aquilo que o Peru pode aproveitar. Tem jogadores velozes na frente, também bons finalizadores, curiosamente o... Paulo Guerreiro, a bola vai sobrando para Marvin Berrarano. Esteve no banco, entrou já em período final da partida diante da Venezuela, hoje volta, como referiste... A insistência já do Peru, Miguel Traoco, mais o centro e a Bolívia pela Carlos Zambrano. Bom passe, procurando o homem que surgia ali em posição... É o Peru a tentar avançar com a... Recuperação do número 8 da Bolívia, Diego Berrarano, e falta... Faz muito bem, quando a Bolívia recupera a bola, há sempre uma pressão apertada da bola que obriga, normalmente... A bola ficar em Miguel Traoco, não passa... É sempre um candidato à entrada, até por aquilo que foram as opções no último jogo. Carrilho que já passou no futebol, a bola ser interceptada pela seleção peruana. É, duas linhas muito próximas do Peru, ao contrário daquilo que... E acabou por chegar aos quartos de final do Peru, perdendo... Pisa de víncula, novamente para Andy Paulo, Luiz, a de víncula, cai ali na área... A verdade é que o árbitro estava bem colocado, o Equatoriano, Rodial Medo... Nada assinalou, jogo a seguir, Bolívia procura sair rapidamente por Lionel Rustiniano. E agora a falta sobre o jogador da seleção boliviana. É a minha utilidade. Recuperação rápida de bola da Edu, para o depois de cruzamento, Guerreiro! Centro tirado lá por entremedo de Andy Paulo para Paulo Guerreiro. Repara aqui, depois da recuperação peruana, em zona subida, Andy Paulo a cruzar para Paulo Guerreiro. Chegou, no entanto, a tentar criar alguma coisa. Bem visto. Atenção, pode ser o remato para a esquerda do... Saiu o remato, é ele quem vai bater a grande penalidade no Maracanã, Moreno. Aí está o remato e o golo para a Bolívia. 1-0, festa boliviana. Aos 27 minutos, Marcelo Moreno. Inaugurar o marcador. Bolívia, tinha feito muito pouco? Muito pouco. Mas é assim, o jogo é isto mesmo. Nem sempre quem domina e quem cria mais oportunidades ganha. E, portanto, vai dar entusiasmo ao jogo. O jogo estava lento, circulação lenta. A Bolívia também muito fechada. Pode ser, eventualmente, que... A Austrália pôr duas bolas a zero. E é, precisamente, essas derrotas por um a zero, com adversários de valia a responder. O número de jogadores que reagiram rápido e que já estão ali dentro da área, traduzem-se mesmo. Teve, realmente, conseguiu esse trecho. E neste grupo, já agora acrescentando, é o único zero a zero até este instante de receber para o lado contrário. Um pouco o resultado, saindo para contra-ataque, acho que estamos aqui na perspetiva de ter um bom resto de jogo. A área, Cueva, ter exatamente algumas hesitações, depois combina com o Paulo Guerreiro. Algum conforto a pressionar ou obrigar o Peru a recuar. E, sobretudo, isso. É realmente reorganizada a equipa da Bolívia. Não consegue surpreender-se se não o fizer de forma mais rápida. Carlos Lampe. Dois velhos conhecidos das eliminatórias. Não conseguiu, ali, desenvolver o trabalho que pretendia. A bola na seleção boliviana. Ainda não incomodou o guarda-redes. Também deste Peru, que, praticamente, não pôs à prova o guarda-redes. Carlos Lampe, nesta... No tempo, a Bolívia está-se a reestruturar, mas havia espaço para aproveitar o que não tem acontecido, praticamente, em todo o jogo. Moreno. E é tocado por trás Tapia. Chil, no ano do centenário da prova, em 2016, foram eliminados, sem perder, qualquer jogo. E, portanto, podemos assistir aqui a um jogo, ou passar a assistir a um jogo de ainda maior sentido único. Beleza, figura maior desta seleção boliviana. Moreno para Berrarano. Centro tirado. Marcação do livre. Perigosíssimo para a baliza de Carlos Lampe. Como dizia, pode já jogar com Paulo Guerreiro. Atenção, pode ser o gol do Peru. Paulo Guerreiro, tudo bem feito. Guerreiro pode empatar. E está o golo. Muito bem. Classe de Paulo Guerreiro. Muito bem, mas aquele passo interior mata a equipa da Bolívia. De resto, a forma como retira o guarda-redes da frente e finaliza é fabuloso. Cristian Cueva, trocou com Guerreiro. A bola vai subindo ali para Yoshimari Autun. Guerreiro, remate. Decida de Christopher Gomez. A entrada de Andy Polo na única mexida de Ricardo Gareca em relação ao jogo. Encontra Diego Berrarano. Mais um cruzamento para a área. Esta decisão com ele. Aí está a bola já para... Os bolivianos querem ganhar, assim como os portugueses quererão que a seleção portuguesa ganhe. Estamos a falar diário. Ali o corte do Luís Aquino. Para já, aí está Andy Polo. Primeiros instantes da segunda parte, Andy Polo aqui. E com este remate, Guerreiro. A bola vem para Luís Aquino. Acaba por oferecer novamente ao adversário poder resolver o jogo a seu favor. Ricardo Gareca ficou muito insatisfeito por não ter ganho esse jogo contra a Venezuela. Apertar o cerco a tentar decidir o jogo. Aqui muita agitação. O jogador importante na ligação, normalmente, do jogo. Mesmo quando recebe a bola de forma mais adiantada. Começa a ser uma das figuras desta partida. Três defesas seguidas. A de Carlos Lampe. Mais um remate. Outra vez ele. Poucas expectativas no jogo anterior. Dominou, mas também jogou muito pouco. Confesso que vi a partida e achei que a diferença é ter um jogador assim. E agora excelente promenal. Excelente. Tápia. E mais uma defesa de Carlos Lampe. Agora foi Relato Tápia que viram. Aí o Peru já fez o suficiente para poder dilatar a vantagem. Criou oportunidades nesta segunda parte. Um jogo com outra história. Ou uma segunda parte com outra história. Por aquele lado. E ele tem aparecido pouco no espaço interior. Centro para a área. E o golo. Farfán. Nem conseguido. Chegar primeiro. Falhou claramente ali a defesa boliviana. Deixando à vontade. Já forçando Farfán. Aqui assim coloca o Peru. Em vantagem nesta partida. A cambalhota na marcadora. A seleção peruana aqui no Rio de Janeiro. Passa para a frente do marcador. Sim, foi de imediato. Por isso. Mas ainda bem. Ainda bem que... Parece estar a virar alguns trunfos do branco. A tentar resolver o jogo. A tentar pelo menos nesta fase chegar. Sábara para a Tápia. Subida no mesmo corredor do Miguel Trau. O cruzamento. Primeiro. Marvin Beccarano. Para canto. Muito bem. A defesa a fechar dentro. A antecipar-se. A fazer o que lhe compete. Perante o cruzamento do lado contrário. Estar entre o adversário e a baliza. E antecipar-se. Ali. Claro, o recurso é colocar a bola fora. Grande oportunidade. Cá está. Ali vê-se claramente uma bola colocada em profundidade. E é um jogador que não... Os dois avançados ali a defender a zona. Os restantes estavam... Estão a saída. Matou o lance de imediato. Este Luísa de vínculo. Tenta meter o Miguel Trauco. E mantém-se. Não há pressão. Abra-me. Passo longo. A procura de Paulo Guerreiro. A bola direta. Agora sim. Eu penso que arriscará algo mais. Por esta primeira fotografia. Quem recua. Ainda de vínculo. Faz falta. Na forma como procurou ganhar o lance. Empurrando ali. Marvin Beccarano. Salcedo. Este é o número 14. Raul Castro. Pode ser o remato. A defesa. A recarga. Incrível. O falhanço. É tudo bem feito. Desde a defesa. Só falta a mesma recarga ser bem feita. Mobilidade nos jogadores da Bolívia. A forma como chega ali. E a possibilidade de Castro rematar. Para mim bem aproveitado. A única coisa é mesmo o remato. Esta fase de galvanização no jogo. Vão lá ser tocadas para trás. Para o Luís Advincula. No ar. Combinar com o Jotun. Bem jogado. Remap. E a defesa do guarda-rede. Miguel Trauco. Mas para o distinto. Para Paulo Hurtado. Também outro jogador que já passou por Portugal. Mas acabou por ficar fora então. A linha. Cruzamento da Luís Advincula. Bola de Guerreiro. Aí se no remato. É perder. Avança Renato Tapia. Lançamento. Por isso está tranquilo. É óbvio que quer continuar a mandar no jogo. E vai ter sempre esta iniciativa. Mas... De Carlos Lampe. Evita ali Marvin Barrarano. Que o jogador peruano possa ficar à vontade. É de Paulo. Pode então sair finalmente o terceiro golo da seleção peruana. A hesitação. E o golo. Mesmo ao cair do pano. Chega o golo de Edison. Flores. Tinha tido uma grande oportunidade. Frente à Venezuela. Aí situação negada pelo guarda-redes. A seleção vem no tinto hoje. Edison Flores. Ainda entra a tempo. Olvido. O seco burro. Sheriffbirth de Madrid. Olvido. Alvido. Obrigado.